Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo. Sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E eu vim aqui dar um aviso, na verdade, fazer um convite. É o seguinte, hoje, às 20 horas, eu vou iniciar uma jornada que vai do básico ao avançado em como ganhar dinheiro com Bitcoin e criptomoedas. Isso não importa se o mercado está em alta, não importa se o mercado está lateralizado ou está em baixa, tá? Eu vou passar para vocês os segredos, as manhas, a minha técnica que eu utilizo para ganhar dinheiro nesse mercado. Então, vai começar hoje, terça-feira, às 20 horas. A gente vai ter uma segunda aula na quarta, às 20 horas, que vai ser dia 14. E dia 15, quinta-feira, às 20 horas também. São três aulas, uma jornada de apenas três aulas que eu pretendo te ensinar o que eu sei a respeito de criptomoedas e a como ganhar dinheiro dentro desse nicho. Então, é gratuito para você participar. Basta acessar o primeiro e único link que estará aqui na descrição desse vídeo. Você clica e, automaticamente, você já vai ser direcionado para a playlist. Se não tiver começado ainda, você ativa já aquele sininho lá para receber a notificação na hora que começar. Se, por acaso, você está vendo esse vídeo no outro dia, já passou, você assiste o que já passou e tenta acompanhar os próximos ou até você já pode assistir tudo gravado depois que passar. Mas, por favor, se você puder participar ao vivo, eu recomendo fortemente porque faz muita diferença você assistir o conteúdo ao vivo, podendo tirar suas dúvidas ali na hora e você assistir depois, tá bom? Então, o convite está aí feito. Muito obrigado e até mais.